Tudo começou num baile de favela Foi sem dó, sem piedade, eu botei na vontade Bagace a jota sem medo, com a piroca com vontade Toma a vara, toma, toma, toma a vara As piranha se amar Toma a vara, toma, toma, toma a vara Toma a vara, toma a vara, toma a vara As piranha se amar Tudo começou num baile de favela Tudo começou num baile de favela Encostei nela, saei nela Botei, botei, botei tudo na tche Gostei nela, saei nela, botei tudo na tche Foi sem dó, sem piedade, eu botei na vontade Bagace a jota sem medo, com a piroca com vontade Bagace a jota sem medo, com a piroca com vontade Toma a vara, toma, toma, toma a vara Toma a vara, toma a vara, toma a vara As piranha se amar Toma a vara, toma, toma, toma a vara Toma a vara, toma a vara, toma a vara As piranha se amar Se inscreva no canal Obrigado.